Olha aí gente, o abelha grande que faz a polinização do maracujá, se não ela não fizer, quem pode fazer é o mano com a pontinha dos dedos, mas o bom mesmo é essa abelha que faz, chama a mangan gava. O maracujá é uma frutífera, uma fruta que depende da abelha ou da polinização humana, uma pessoa fazer para edivinhar o maracujá, que é a mistura do pólo de uma flor para a outra. Então essa abelha faz trabalho, quando ela está sugando o néctar, o líquido que tem na florzinha, aí ela suja as costas dela e acaba do pólen e acaba passando essas rastezinhas da flor. Aí fica sujinha aonde a flor ela vinda, olha lá. Aí ela assustou um pouco e ela saiu de perto, mas voltou, olha só. Bem interessante né, então se você não sabia, gostou da informação, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, leve a nossa informação para mais pessoas. Olha aí gente, ela polinizando o trabalho dela, a importância da natureza né. Olha aí, olha só, tá todinha aqui fazendo esse trabalho. Eu contei aqui o meu maracujá zero e tá... São 80 pés que eu plantei, 80 e pouco. Então, eles estão começando agora a... A ficar florado né. Olha aí, tem muito brutozinho ainda novinha. Então, agora que tá começando a floração, tem alguns maracujás também. Olha aqui ó. Aí você fica curioso para saber o que eu faço para deixar criar praga e também no cultivo né. O manejo na questão da adubação, é tudo orgânico aqui, viu. Olha aqui, é tudo orgânico mesmo. Eu utilizo urina de vaca, para fazer a pulverização. Então, na adubo, e ela serve tanto de repelente para os insetos não sentar né. Porca né, borboleta. E ao mesmo tempo, serve também de adubo foliar né. Então, ela é rica em vários nutrientes que a planta tem necessidade para se desenvolver. Tanto a estrutura, como o fruto né, chegar no desenvolvimento do fruto. Olha aí ó, vocês viram. E continua, a abelhona continua lá na flora, polinizando, no trabalho dela. Então, aqui eu, na questão da adubação, é esterco de gado. Eu coloco também cavão num balde de água e tiro aquele caldo né, meu cavão. Coloco cinza também no tronco. E urina de vaca no tronco. Pra vocês entenderem a forma como eu, a quantidade que eu coloco, eu pego um litro de urina de vaca e coloco cem litros de água. Se eu fosse fazer isso, o meu plantio fosse maior né. Mas como é pequeno, então eu coloco 250 ml de urina de vaca e vinte e cinco litros de água e dá pra mim pulverizar. E na questão aqui do tronco, eu coloco, seria pra cem litros de água e cinco litros de urina. Aí no caso, eu coloco em vinte e cinco litros, faço uma base de quinhentos ml. Aí pra mim colocar no tronco do maracujá. Olha aí, como é que tá as folhas bem feitas. Tudo orgânico. Tô fazendo essa experiência. Eu vejo no YouTube muitos vídeos de outros canais que postam seu plantio orgânico. Tanto de hortaliça, como de fruta, essas coisas. Então eu vou vendo e vou também pesquisando e colocando em prática aqui no meu também. Vou aprendendo cada dia mais, sempre. Então o que eu for aprendendo, eu vou passando também pra meus inscritos, você que é inscrito no meu canal. E trocando essa experiência. Olha aí, espaçamento, como meu, aqui meu terreno é fundo do meu quintal, são 12 metros de largura, comprimento 23. Então aí eu consegui colocar mais de 80 plantas aqui, espaçamento, mais ou menos de um metro de distância. Um metro e meio de uma planta a outra, um metro e meio. Um pouco junto, né? O ideal é pelo menos dois metros e meio. Mas elas estão conseguindo se desenvolver. É uma experiência que eu tô fazendo. Então se você gostou do vídeo, se tiver interessado a fazer esse pequeno plantio no seu quintal, você continue acompanhando nossos vídeos. Ativa o sininho, se inscreva se não for inscrito. Pra quando for postado mais vídeo, você tá acompanhando e adquirindo experiência. O nosso trabalho. Olha aí, ó. Mais mangangala.